Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha, começando mais uma edição, mais um programa do Cartoleiros Brasil. E essa é a 27ª edição, porque estamos na 27ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Certo, Marcelo? Certo, passa rápido demais, né, Willian? Passa rápido. Falando aí praticamente 10 rodadas. Acredito. Isso, é, falta 11, né? Passa rápido demais. É 11, acredito que o Flamengo já é o campeão. Já falaram que mais umas 3 ou 4 vitórias do Flamengo já pode dar o título para o Flamengo. É, contra o Corinthians o Flamengo perde. Contra o São Paulo... Já jogou. Já jogou. O que que deu? 1x1. 1x1? Não, 0x0. 0x0. E aí, meus amigos, é só acender as velas e torcer aí você que é anti-flamenguista, é só torcer para o Flamengo não ser campeão. Deixa eu dar também as boas-vindas a você, internauta, que acompanha sempre o Cartoleiros Brasil. Vamos participar bastante, ajudar a gente a escalar o time hoje, porque essa última rodada foi meio traiçoeira, né, Willian? É, a gente conta com você, nosso amigo internauta. Hoje estamos sem o mestre da escalação aqui, nosso amigo Luiz Boraschi, que mais uma vez está exercendo sua função de cozinheiro, né? Que ele é um ótimo cozinheiro. O Jaca, o Jaca mesmo falou que ele é um dos melhores cozinheiros. Cozinha muito bem. Como comentarista, é um ótimo cozinheiro. Como comentarista, ele é sensacional cozinheiro. Ô, meu amigo Marcião, vamos falar de campeonato, vamos falar de rodada, mas fala aí, ó. Antes, quem quiser se inscrever, quem quiser entrar na liga ainda dá tempo, porque vale três troféus no final do campeonato. No final do campeonato tem o troféu para o primeiro, para o segundo e para o terceiro lugar, correto? Correto. Tivemos o Diego Petrine, né, que foi vencedor desse primeiro turno e ele ainda está na liderança no segundo turno, então será que vai ganhar mais um troféu, hein? Eu acho que ele está igual ao Flamengo, né? O rapaz é um bom escalador, né? Escala muito bem os times dele. Sim, ele está igual ao Flamengo. Um ragatanga insano. Vai ser difícil derrubar ele. E lembrando que você que se dá bem com o capitão também, só com o capitão, você pode ter uma técnica aí, você pode falar, ah, eu vou tentar ganhar um Chevrolet, como que é o carro? Tracker. Tracker. Eu vou tentar ganhar um Tracker. Então você só se foca aí no capitão, tá bom? Escala aí o capitão e se dá bem aí no final do ano, você pode ganhar um carraço, meu amigo. Tem gente participando aqui, ó. Quem que é? Fala aí. O Cazu, lá de Nova Odessa, ó. Eu mitei nessa rodada com 96 pontos. Parabéns, Cazu, ó, você. Coisa rara, porque eu decepcionei com 58. Eu também decepcionei aqui, viu, eu fiz. Seguiu as nossas dicas, né? Provavelmente. Com certeza. Ou não, né? Porque o nosso time não chegou a esses pontos. Eu acho que o nosso time foi bom, não foi aquele time ruim, não, né? Quero mandar um grande abraço todo o pessoal que sempre nos acompanha e a gente já vai falar de rodada. Deixa eu acertar aqui o meu, que o Marcel já acertou o dele, né? Eu estou aqui já. Primeiro jogo da rodada, que dia que é, Marcelo? É no sábado, às 5 horas da tarde, no Castelão, Fortaleza e Grêmio. Fortaleza e Grêmio. Acredito ser um jogo chato, né? Jogo chato. O Grêmio que na última rodada perdeu para o Bahia. Todos esperavam o Grêmio jogando em casa que pudesse vencer o Bahia. Acabou sendo derrotado por 1 a 0. E um detalhe, o Grêmio vai estar já com a cabeça no jogo contra o Flamengo no meio de semana. Então... Já é agora, na quarta? Já na próxima semana. Então, provavelmente, o Grêmio deve poupar alguns jogadores. Então, mais chances ainda para o Fortaleza fazer um bom jogo e buscar essa vitória. Será que o Flamengo também não vem a poupar alguns jogadores? Olha, eu vi que o Gabriel está confirmado até o momento, né? Eu acho que o Flamengo tem um elenco muito forte, né? Competitivo, né? Ele tem peças de reposição praticamente do mesmo nível. Então, acho que o Flamengo... Pode ser que uma ou outra peça ele até venha a poupar. Mas, a princípio, o Gabigol está confirmado como um dos mais escalados, por enquanto, no Cartola. Se ele, na última hora, decidir não entrar com o Gabigol, provavelmente vai decepcionar muita gente. Com certeza. Está aí. Então, vamos falar da rodada. A gente está falando muito do Flamengo, mas, na verdade, está todo mundo torcendo para o Flamengo perder aí. Quem não é flamenguista, né? Corinthians e Cruzeiro. ...apentando uma draga danada, né? Apesar... Que ganhou do São Paulo. Que ganhou do São Paulo. Como que o futebol é? Jogando em casa, né? Acabou... O São Paulo... Tinha a expectativa grande do São Paulo fazer uma boa partida, até depois do resultado positivo diante do próprio Corinthians. E agora, o Corinthians vai enfrentar um Cruzeiro um pouco mais motivado com essa vitória, né? Sem dúvida, essa vitória dá um ânimo para o time. Dá uma... O time dá uma respirada ao Cruzeiro que está nas últimas posições. E é um jogo chave, né? Para o Carilli. O Corinthians conseguiu um empate no finalzinho, né? Em cima de muita contestação. É um jogo muito turbulento, né? Pênalti que não existiu, né? Pênalti que não existiu. Falar a verdade. E pode ser aí, de repente, um jogo que pode vir a culminar, de repente, na queda do Carilli, né? Do Carilli, né? Há quem digo que se perder para o Cruzeiro, dificilmente ele permanece no cargo. E eu ouvi falar que, pelos gurus aí da... Da comunicação. Da comunicação que o Carilli termina o ano no Corinthians. Ah, eu acho que ele teria que terminar também. Se tiver algum planejamento para o ano que vem com outro treinador, que seja para o ano que vem. Sim. Porque se ele demitir agora, vai ter que assumir algum auxiliar, algum outro técnico interino. Não acredito que o Corinthians vai conseguir trazer um bom técnico ou algum técnico que aceite pegar o time nessas últimas 10, 11 rodadas, né? O máximo que ele tem a fazer é tentar deixar o time ali na zona da Libertadores, né? São seis primeiros, né? Isso. Quatro direto e dois pré. O São Paulo tem duas coisas para comemorar aí desse ano, né? Hã? Você sabe o quê? Bom, eu não sei. O Natal e o ano nosso. Brincadeira. Gostou, né, Jaco? Estava aguardando isso aí faz dia já. Tenho certeza. O Inter vai pegar o Vasco, meu amigo. Acho que o Inter ganha aí de 2x0, 2x1. O Inter vai jogar em casa. Mas o pior é que o Inter vem fazendo boas partidas fora de casa. Em casa que está acostumando, vem decepcionando torcedores. Certo. Vai pegar o Vasco. O Vasco venceu o Botafogo, se não estiver enganado, na última rodada. Foi o clássico. O clássico? Não, acho que foi na anterior, né? Na anterior? Já vejo aqui pra você. Eu não tenho certeza. Mas o Vasco é um adversário que costuma incomodar. O Inter vem alternando esses bons e maus momentos. Então, acho que, na teoria, é um jogo bom pro Inter buscar recuperação e se manter ali. Porque o Inter venceu, voltou a passar o Grêmio e agora quer se manter lá na frente. Então, é um jogo crucial pros planos do Internacional. A rodada passada mesmo. Foi mesmo. Vasco 2x1. O Vasco 2x1 com o Thales jogando demais, né? Eu gosto muito do menino lá, o Thales. Ele é bom jogador, né? O Thales é um dos promessos. É novo, um moleque, né? Na linguagem do futebol. E tem, sem dúvida, se o Vasco souber como manter esse jogador, como trabalhar ele ali, ele vai render bons frutos. Com certeza. Ele já está na seleção, né? Já está na seleção. O Atlético Mineiro enfrenta o Santos. Na verdade, o Santos vai até Minas e pega o Atlético. O que você acha que dá desse jogo aí, Marcelo? O Santos está muito bem colocado. Terceiro lugar. Venceu a última partida. Teve uma certa dificuldade, mas acabou vencendo. Isso que é importante. Mais três pontos pra se manter lá na terceira posição. Mesmo jogando em casa, o Atlético Mineiro, eu acredito que o Atlético venha a conseguir derrubar o Santos. É um jogo pra empate ou vitória do Santos. Muito bem. São Paulo e Havaí. Um jogo legal aí pra você colocar os zagueiros. Daniel Alves, né? Daniel Alves tá sendo um dos mais escalados, né? O segundo mais escalado da rodada. Olha, se tratando de São Paulo, né? Ultimamente não tá fácil pra jogos que você acredita que o São Paulo possa vir a se dar bem, a golear de repente, igual alguns times que estão lá embaixo. O São Paulo tá tendo dificuldades. Teve dificuldades com o Fortaleza, teve dificuldades com outros times. Com o Corinthians. Com o Corinthians foi mais ou menos, né? Um jogo feio. Um jogo feio. E o Havaí é um time baixo. Apesar de ser no Morumbi, a aposta é grande no São Paulo. Eu acredito sim que o São Paulo vai ganhar. Eu acho que pode ganhar, mas não esperem um espetáculo ou uma goleada do São Paulo, porque vai ser aquele jogo ali de 1x0, 2x0 no máximo. Flamengo. Flamengo e Fluminense. O Fla-Flu, né? O que você acha, Marcelo? Eu já vou adiantar. Não vai ser fácil pro Flamengo esse jogo, viu? Não vai ser fácil, mas o Flamengo vence, né? O Flamengo tá embalado, empolgado. Não sei como vai ser o comportamento do time já pensando na semifinal, né? Como a gente fala, não tem como não pensar na semifinal de Libertadores no meio de semana. O time tem chance, empatou fora e agora vai jogar em casa diante do seu torcedor. O Maracanã provavelmente vai estar... Tá entupido. Tá entupido, né? A gente sabe que o Flamengo sempre arrasta multidões. E independente de como tiver, acho que é um clássico, né? E o clássico ninguém quer perder. Então o Flamengo, na teoria, vai com força máxima pra esse jogo. Até porque na quarta não vai precisar se deslocar, não vai precisar viajar, vai jogar em casa. Então eu acredito que vai com força máxima e vence o Fluminense. Deixa eu dar uma olhada aqui se tem o pessoal já dando as opiniões. Mas antes de a gente continuarmos com os jogos da rodada, tá difícil aqui o meu super tablet. Ó, tem aqui o Cazu já mandou recado pra gente. O pessoal tá entrando agora na live. Quem entrar, quem entrar fora do ao vivo também pode marcar aí, ó. Quero participar da liga, porque você participando da liga você pode ganhar troféu. De primeiro, segundo ou terceiro lugar na final do campeonato. Voltando às rodadas, você quer falar algo, Marcelo? A esposa tá assistindo hoje, a esposa? Olha, eu não sei. Ela tá no trabalho, não sei se tá em horário de almoço. Quando ela tá na hora de almoço, ela sempre acompanha. Afinal ela é cartoleira, minha mãe também é cartoleira. É mesmo? Então estão sempre ligados aqui nas dicas. Ah, lá em casa ninguém gosta de um jogo. Ah, não, lá minhas tias, tios, todo mundo joga. Tem uma liga da família lá, disputada pra caramba essa liga, hein? Vale o churrasco do final do ano. Que legal, mas tipo assim, o que ganha... É, os quatro últimos bancam o churrasco. Que legal! Show de bola, então você vai bancar. Não, eu tô lá em quarto lugar. O churrasco é sério, né? Ganha entre os quatro primeiros. Chapecoense e Goiás jogam no domingo. Lembrando que o jogo do Flamengo também é domingo, do São Paulo domingo, do Atlético domingo. A única rodada de sábado é o Corinthians e o Fortaleza jogando contra o Grêmio. E o Fortaleza e o Corinthians. E não teremos rodadas 11 da manhã também no domingo, né? Só lembrando. Chapecoense e Goiás. Tá pro Goiás esse jogo, né? É, o Chapecoense vai jogar em casa, precisa, né? Buscar os pontos. Fez um bom jogo diante do Palmeiras. Acredito que dificultou a vida do Palmeiras. Porque todo mundo esperava que o Palmeiras poderia aplicar mais uma goleada. Mas o jogo acabou já? Eu acho que tá pra acabar, senão acabou ainda. Tá acontecendo ainda o jogo. Por isso que o mercado não fez. É brincadeira, pessoal. O jogo foi com 50. A internet tá bombando com isso, né? Tá, um meme. A internet tá acabando com a cabeça do povo, gente. Mas eu acho que o Goiás fez um bom jogo também no Corinthians. Conseguiu a virada, depois tomou o empate. Vai ter sérios desfalques pra esse jogo. Porque teve duas expulsões de jogadores importantes, né? Que é o Michael, e se eu não estiver enganado... Agora não vou lembrar o outro meio que também foi expulso. E o Leandro Barça que talvez tomou o terceiro cartão amarelo. Ah, o Rafael Moura. Rafael Moura. E o Leandro Barça que tomou o terceiro cartão amarelo. Eu acho que a Chapecoense vence essa partida. Devido aos desfalques do Goiás e por jogar em casa. É uma partida complicada. Eu já tenho a opinião que eu acho que o Goiás ganha. Então, aí fica o critério... Na teoria, sim, né? Se você olhar bem pelos momentos dos times. Mas eu acho que os desfalques do Goiás vão fazer falta nesse jogo. Na teoria, o Corinthians também ganharia do São Paulo. O que que deu? Alex Ferreira, meu amigo red, o vermelho. Will, fera neném. Meu parceiro de futebol, eu toco a bola, ele manda de volta e eu pego ele primeiro. Toque-me, foi? Mas estamos fera no futebol. Red boy é fera. Abraço pro Alex também. Alex, red boy. Ele é nota 10. Está devendo um churrasco pra mim. Tem mais rodada aqui que tem depois aí? Temos o Atlético Paranaense e Palmeiras. Olha o jogo... Eu posso ser sincero, falei pra você fora do ar, né? Sim, e eu também concordo com você. Eu acho que o Atlético Paranaense hoje é um dos times que mais estão jogando redondo ali. Tirando o Flamengo, né? Está subindo demais. O Atlético Paranaense foi campeão recentemente aí e o pessoal está embalado. Acho que tem tudo pra fazer uma boa partida. Apesar do Palmeiras ter o segundo colocado. Acho que o Atlético pode tirar uns pontinhos do Palmeiras nessa rodada. Eu acredito também. Vale a pena aí você escalar o... Se você é meio maluco, vale a pena você escalar o goleiro do Palmeiras aí porque vai... Vai ser... Vai tomar chute. Vai ter chute a gol. Bahia e Ceará? Bahia, né? Acho que o Bahia, depois da vitória do Grêmio, deu aquele ânimo de novo pro time. O time ocupa hoje a oitava posição e tem tudo pra vencer. O Gilberto está aí entre também um dos mais escalados pro jogo. O Cristiano Gilberto. O jogo não é na Fonte Nova? Vai ser na Arena Pituaçu. É, estou vendo aqui porque o Bahia na Fonte Nova joga muito. Joga muito. Agora na Pituaçu... É, ele vai pegar um Ceará, né? Um Ceará que vem de derrota, então... Teoricamente, o Bahia vence. E o Ceará está sem o Thiago Galhardo, que ele vai cumprir suspensão. Foi um jogo bem... Bastante polêmico também, né? Foi. Acusações de racismo, jogadores provocando o tempo inteiro, então foi um jogo tenso. Com certeza. Finalizando a rodada, meu amigo Márcio, na segunda-feira, Botafogo e CSA. Eu acho que eu vou escalar o time do Botafogo inteiro. É, o Botafogo é aquela incógnita dentro do campeonato, né? É o mais imprevisível. Tem alguns jogos, aí você acha, pô, dois jogos, agora vai seguir, não acaba perdendo para times que estão lá embaixo. O Botafogo hoje está na intermediária ali, né? Mas eu não sei, acho que é um jogo para empate. Um jogo para empate? Mesmo o Botafogo jogando no Engenhão. Se não for empate, vai ser 1x0 ali para o Botafogo chorado. Tá certo. O Márcio, que teve a média de pontuação na rodada passada, você fez quanto? 96 pontos. Você foi bem, sim. Na passada eu fui. Acho que você foi o melhor de todos aqui, ou o Boraschi teve mais? Não, acho que eu fui o melhor. 100 e pouco ele foi. Acho que eu, eu acho que o Josué foi um pouco melhor que eu ainda, fez 103, 104 pontos. Tá certo. Josué está mitando. O Luiz Roberto Boraschi falou, sou fã desta dupla. Aí o Jacaleão comentou assim, chama eles para cantar na cantina. Se chamar eu, vai ter que alugar a cadeira, a mesa, a rodo lá, porque eu mando bem o Zezé de Camargo. Não manda, Marcelo? Manda bem. Tá vendo? Vamos, vamos escalar então? Vamos lá, a produção vai começar. Colocando a escalação aqui na tela. Temos aqui disponível 150 reais, é isso? 150, 150. Carcoletas, né? É, quase 152 cartonetas. Se eu tivesse 150 reais no dia 18, metade do mês, mas nunca que eu tenho 150 reais no bolso. Vamos lá ver como que a gente começa essa escalação. Você. Você que eu já percebi que entre a gente assim é o que tem mais sorte para goleiro e capitão. Olha, é uma rodada, igual eu falei, meio complicada, alguns jogos aí, bastante difícil de você apostar. É, eu vi que o Vladimir na última rodada foi muito bem pela Bahia, né? Fez 20 pontos. Tomando dois gols, não foi? Isso, e foi bem. E para essa rodada eu vou apostar em um goleiro que eu acredito que possa trabalhar um pouco, né? Pelo menos um pouco ele vai trabalhar. Walter, do Corinthians. Walter, do Corinthians? Isso. O Cássio está suspenso, é isso? É, eu não vi o Cássio na escalação, provavelmente o Walter vai para o jogo. Então eu acho, é um goleiro que eu gosto particularmente, né? Eu também. Quando entra, costuma ir bem nas partidas, se lesionou, agora está voltando. Eu vou apostar no Walter, né, saudade, porque vai jogar com o Cruzeiro. Isso aí é uma aposta. Tá boa, boa aposta, vale a pena aí. O Walter, a gente já colocou aí, o Walter, está vendo ele na tela? Não, agora sim, está vendo o Walter aí na tela. Eu já vou de lateral. Rapaz, eu vou falar para você, nosso time acho que vai ficar um pouco caro, porque eu já vou pegar de cara o Daniel Alves, do São Paulo. Provavelmente vai alcançar aí os seus 10 pontos ou mais. Daniel Alves. Tem chance que estar jogando ali no meio campo, né? Apesar de eu achar que esse meio campo do São Paulo não está legal, acho que o Daniel poderia, de repente, se deslocar para a lateral. mesmo, acho que ele poderia render e ajudar a mais. O Hernandes, completamente lento, fora de ritmo. Está complicado esse meio campo do São Paulo, acho que é por isso que o time não está conseguindo jogar. Eu acho que São Paulo está utilizando um pouco o Anthony numa posição mais... E o Anthony também é um jogador, sendo uma promessa, está indo muito bem, mas nesses últimos jogos no São Paulo também... Tem algo que está barrando ele, não sei o que é. Está barrando, porque na seleção ele está indo bem pra caramba, né? Joga muito bem. Eu gosto do Anthony, o Igor Gomes também é um bom nome. São Paulo, se ajustando ali, tem um time bom. Ainda leva o título esse ano, né? Ah, difícil, você não tem jeito. Você, Marcelo, lateral. Olha, é... Bom, diante dos nomes que temos aqui, uma... Eu ia colocar o Madson do Atlético Paranense, mas ele foi muito bem na última data. Fez dois gols do Atlético Paranense, o Madson. Certo. Então, acho que vale a pena apostar no Igor Vinícius. É um jogador que vem ganhando a confiança do Diniz, ali na lateral direita, já que o Daniel está sendo deslocado para o meio. É um jogador que, teoricamente, não é caro. E dificilmente o São Paulo vai tomar gol também, né? Eu só acredito, pelo menos um 0x0 fica o jogo. É verdade. Não pode tomar gol do Havaí, não pode. Zagueiro, eu vou colocar aqui, ó. Ele que vai jogar contra o Palmeiras, rapaz. Eu falo para você, esse cara vai imitar nessa rodada, é o Thiago Heleno. Thiago Heleno, boa opção. Você acha que é uma loucura ou não? Não, eu vou com um do Atlético Paranense, mas eu iria com outro. O Léo Pereira. Você sabe por que eu estou escalando ele? Porque eu estou dando a dica. Ele não jogou, né? Pelo fato de ele estar muito barato. Ele é barato. Ele custa uma... Uma cartoleta. Eu acho que o aplicativo está com defeito. Não, é isso mesmo. É isso mesmo? Ele ficou um tempo sem jogar aí, né? Ele estava o Halter, se não estiver enganando. Ele é raçudo contra o time grande. Embora o Palmeiras não é tão grande. Não, boa, pode ser uma opção. Se você quer economizar, ó, Thiago Heleno. E você? Manda ver. Lucas Fonseca do Bahia. Gosto muito desse jogador. Acho um zagueiro firme, um zagueiro que é leal, diferente dos outros, não costuma ser faltoso. E é um nome que provavelmente pode estar fora do Bahia. Pode encaixar perfeitamente qualquer clube maior aí da Série A1. Lucas Fonseca. Lucas Fonseca do Bahia. Tá certo. A gente vai aqui para o Ao Vivo agora, ver quem que está chegando por aqui. O Jaca já deu o recado. O Boraski, você que estiver assistindo a gente, Boraski, pode escolher um atacante aí, tá bom? Você escreve o primeiro atacante, certo? Pode ser. Ele escreve um atacante aí. É o mito, né? É, ele que é o cara, você já escolhe um atacante e você ajuda a escolher também o nosso capitão, tá bom, Boraski? Se você estiver assistindo aí. Vamos lá? Pode começar aí agora. Eu começo com o meia. Eu vou de Leocena, do Goiás. Vai jogar contra a Chapecoense. Ele fez uma pontuação razoável passada. Fez 7 pontos e 80. Acredito que vai pontuar legal aí. Leocena é um bom nome. Apesar que você falou que acha que a Chape ganha, né? É, eu acho que a Chape ganha, né? Teoricamente. Eu estou gostando do futebol do Goiás. Devido aos desfalques que o Goiás... Não, eu também gosto. Acho que o Goiás vem fazendo um segundo turno excelente. Acho que ele perdeu, se eu não tivesse enganado, um jogo até agora, né? Aquele empate com o Corinthians. Foi um jogo que ele perdeu, acho que nesse retorno. Só que eu acho que os desfalques do Goiás são peças importantes para o time que vão fazer falta. Por isso, justamente, que eu acho que essa partida a Chapecoense pode sair em vantagem. Certo. Você escala no meio campo. Nosso time está bem diferenciado, hein? Só o seu voto. Foi com o cara do Inter também, que é um destaque. Vem jogando muito bem. Particularmente gosto muito, desde que jogou no Corinthians. O Edenilson. Joga muita bola, né? É, é um bom jogador. Acho que ele tem características. Ele é uma peça importante hoje dentro do Internacional. Então, é uma aposta para essa rodada. E ele é barato, não é? O Edenilson está nove cartolesas. É, razoável. E é um bom jogador mesmo. Acredito eu que o Inter venha a fazer uma... Vai pontuar. Com certeza. Falta o meio campo, é isso? Isso. Ainda o meio campo. Bruno Guimarães, Atlético Paranaense. Olha aí se o Palmeiras aprontar para cima do... Um dos destaques também, né? Do Atlético. É, joga muito, né? Eu estou pensando em colocar esse cara de capitão. Vou fazer essa loucura. Pronto. Ele é meu capitão aqui, pessoal. Tá bom, gente? E você, Marcião? O que você manda? Acha ele uma boa opção? Acho uma boa opção. Gosto do futebol dele também. Tá certo. Vamos lá, Marcião. Você que manda agora aí um... Iniciar os atacantes? Certo. Olha, para essa rodada, eu vou de Gilberto. Gilberto? Eu vou com a galera. Acho que Gilberto vai voltar a fazer gol. Ele está desvalorizado, né? Vem... Não vem fazendo uma boa pontuação. Acho que essa rodada, ele vai balançar as redes. E este ano, Gilberto. Até mesmo porque ele vai jogar aí contra um... Ceará, né? Ceará que está... Está um pouco parado no tempo, né? O Ceará precisa dar uma... O Boraccio mandou aí um atacante? Ele escreveu assim, será sucesso eles cantando. Mas até agora não mandou um atacante aqui, né, Boraccio? Eu acho que ele vai mandar o Gabigol, o Bruno Henrique. É, vamos ver. Vamos ver o que ele vai mandar aqui. Você quer escalar um, então? Enquanto ele não manda, eu escalo um, até o delay chegar lá. Eu quero dar uma opção desse rapaz aqui que vai jogar bem. Tenho certeza que ele vai jogar bem, embora eu acho que é igual o Bozelli. O povo não toca bola para o Bozelli. Às vezes eu acho que o pessoal não toca bola para o Eduardo Sacha também. Você acredita? Sim, o Sacha é o homem gol do Santos, né? 18 cartoletas está caríssimo pelo futebol, não está não? Está, está caro demais. Aí a gente ficou com quantos de cartoleta, produção? Dá para ver aqui na tela? 46. Dá para escalar tranquilo, né? O técnico e o jogador bom, né? Deixa eu ver se o nosso amigo Luiz Boraschi respondeu. Capitão Cristiano Gilberto. Está bom. E você escala quem aí, Luiz Boraschi? Pode colocar o Gilberto de capitão, né, Marcelo? Pode. Porque eu acho uma boa. Eu acho que vai ser meu capitão também. Eu acho que ele vai colocar o Bruno Henrique ou o Gabigol. É o que faltou para o nosso time. Já que ele está demorando um ano para responder. Entre você aí, cara, o que você acha? Gabigol ou o Bruno Henrique? Eu acho que a gente pode ir com um dos dois, né? Acho que tem uma grana aí para a gente. É, um dos dois vai ser destaque aí. Se bem que na verdade eu acho que os dois vão jogar bem, viu, cara? Mas entre Gabigol e o Bruno Henrique é sempre complicado. Você coloca um, o outro vai e faz gol, né? É o que acontece comigo. Né, então... Eu iria de Bruno Henrique. Algo que está me dizendo que o Bruno Henrique... Eu também estou achando que o Bruno Henrique vai... Alguma coisa que tu faz de Bruno Henrique. O Bruno Henrique, se o Boraschi aqui que participa do programa escrever que é o Gabigol, a gente finge que não, Leo. Bruno Henrique finalizando o nosso time. Agora o treinador. Acredito eu que pela... Pela nossa equipe montada aí, o Marçal vai querer... Vai querer... Ele pôs o Gabigol mesmo? Ah, ele está de brincadeira. Ele foi do contra, ele viu a gente falando. Ele é do contra. Ele é um fanfarrão. Mas não vai pôr o Gabigol aqui. Volta a cozinhar. O feijão está queimando, ô Luiz. Vamos lá. Escolhe aí o técnico, então. Agora até chegar... É... Deixa ele quieto. Roger Machado. Do Bahia. Roger Machado, técnico do Bahia. A gente vai conferir na tela esta seleção do Cartoleiros Brasil, que é uma seleção, ó, montada por Márcio Coelho e William Turtera e quase pelo Luiz Boraschi hoje, que não foi condigente com a nossa opinião. Passa o time aí, Marcelo. Ah, agora eu estou enxergando. Enxergando? Vamos lá. Então, Walter do Corinthians. Daniel Alves do São Paulo. Igor Vinícius do São Paulo. Tiago Heleno do Atlético Paranaense. 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 Eu não estou mais enxergando. Lucas Fonseca do Bahia. Pode passar. Léo Senna do Goiás. Edenilson do Internacional e Bruno Guimarães do Atlético Paranaense. No ataque, Eduardo Sacha do Santos, Bruno Henrique do Flamengo e o Gilberto do Bahia como nosso capitão, técnico Roger Machado. Detalhe, ali você está vendo dois laterais do São Paulo, porém o Daniel Alves joga de meio, na meia, né? Sim. Então a gente colocou ele já na expectativa dele de meio campo. O problema é que se tomar um gol ali, só ali já vai... Você perde 10 pontos, né? Tem esse porém. Então é o que é a nossa dica. A gente escalou ele porque ele vai jogar no meio campo. Só que a pontuação dele, sempre lembrando, é como lateral. Coisas que é meio complicado de se entender dentro do Cartola, né? É. É, uma coisa que eu não entendo dentro do Cartola, até acho que é um pouco foge da regra, é que aconteceu há dois programas atrás, um internauta que tirou a dúvida nossa, que falou que o técnico tomar o cartão... Não tira ponto. Não tira ponto. Errado. Devia tirar, né? Claro, né? Se o técnico tomou o cartão, devia tirar ponto. Sim. Ele soma ponto como o técnico, devia tirar, como se ele for expulso, brigar lá, devia tirar a pontuação dele sim. Pessoal, até então ficamos por aqui, tá bom? Hoje o programa não teve aquela graça, aquele auê todo do Luiz Gorazki. Aquele tumulto, né? Aquele tumulto, né? Aquele monte de cabelo saindo do pescoço pra fora, aquela bagunça total. Que o Jaca aprova. Eu não aprovo, só o Jaca. E a gente fica por aqui. Marcelo, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Tô junto. E tamo junto. Obrigado, pessoal de casa que participou, os internautas, continuem participando. Afinal de contas, eles são importantes aqui pra escalação também, pras nossas dicas. E até a próxima aí, se Deus quiser. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto